1, 2, 3, and... Embarrador Soy yo Camilo Gustavo Lima O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar, eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Fica bebê que eu te dou meu tesouro, não como, não bebo, sem você eu morro Eu fico doente e até tomo soro, me liga que eu já vou pra ir, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório, o perdão aceita, tua boca eu devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro, aceita, bebê, porque senão eu choro Sim, responde que tá louca de vontade Sim, que a cama tá morrendo de saudade Sim, me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Eu sei que essa boca é sua, pede pra beijar a minha Sua boca de desejo me persegue noite e dia Eu sei que essa boca é sua, pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Me diz por quê Por que não me responde O embaixador O embaixador Só o teu cantor favorito, bebê Eu sei que tu me queres só, amor I know who's out of line I know who's out of line I know who's out of line Tu nunca sentiste lo que eu sentia Quando eu chorava, quando tava sola, quando eu me sentia vacia Todavia me acuerdo quando me foi, até como volví a darme de ese dia Eu sei que tu me queres todavía De ti eu não quero saber De novo não te quero ver Se queres te podes perder Que queda claro que eu te olvidé Todos tus besos los borré Los sentimientos los maté Se queres, olvídate Que eu não quero que volvas Agora eu quero que te perda Quando me vejo com outro, espero que não te muerdas Que tu problema me resuelva Que queda claro que este é seu querer Me sinto muito, mas se acabou O de nós já se terminou Poco a pouco se me uniu Eu sabia que me mentia Sempre supe que era mentira Todas as coisas lindas que a mim me dizia Estou pensando que era tua e não te diste conta que tu me perdias Pensé que era real, te felicito por lo bem que tu fingias Eu sei que tu me queres todavía Agora por tua culpa não me enamoro Terminaste sendo igual que todos Al final te quedaste solo Perdiste tu tempo e o tempo solo Eu já não quero nada contigo Eu não te quero nem pra mim Por isso pra virar eu não te obrigo Que eu já não quero que volvas Agora eu quero que te perda Quando me vejo com outro, espero que não te muerdas Que este problema resuelva Que queda claro que este é seu querer Me sinto muito, mas se acabou O de nós já se terminou Poco a pouco se me uniu Eu sabia que me mentia Sempre supe que era mentira Todas as coisas lindas que a mim me dizia Estou pensando que era tua e não te diste conta que tu me perdias Pensé que era real, te felicito por lo bem que tu fingias Tu nunca sentiste lo que eu sentia Quando eu chorava, quando estava sola Quando eu me sentia vacia Todavia me acuerdo quando me fui E até como volví a darme de ese dia Eu tu nunca regressaria Eu sei que tu me queres todavía E até como volví a darme de ese dia E até como volví a darme de ese dia E até como volví a darme de ese dia Você vai ouvir tudo E se você quiser me amar Eu vou me amar Você vai olvidar Eu nunca vou te desculpar E se você quiser me ouvir E se você quiser me ouvir A luz de amigas emi Seixando a cabeça E se você vai me amar E se você realmente E se você também You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be Go ahead, go ahead, go ahead Go ahead, go ahead, go ahead Move down, go ahead Vida, go ahead Go ahead, go ahead Tchau, tchau 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 Se você fica com a mim, então você pensa em viver Mini jeans, skirt, com a crop top fitted Diz-me que ele não gosta quando eu tenho pantas com isso Long hair, wet, white, pantas em isso Big bag, wallet, got mad cheese em isso Eu não preciso de um ticket porque eu estou passando Bichas, get it passando Bichas, get it passando Bichas, like... Se perde a arena e o mar Estarei sonhando, eu Se ve tão tropical Tem sol esta que quema e quero mais Le dije, baby, que pasó Colou a água que hace calor Se perde a arena e o mar Estarei sonhando, eu Se ve tão tropical Tem sol esta que quema e quero mais Le dije, baby, que pasó Colou a água que hace calor Colou a água que hace calor Colou a água que faz 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 calor Se ve tão tropical Tem sol esta que quema e quero mais Le dije, baby, que pasó Colou a água que faz calor